Bom dia pra vocês todos, olha, hoje estamos aqui só nós quatro porque a chuva caiu a madrugada inteira, gente, aqui em São Paulo e tá meio garuando, meio no tal, o celular tá meio molhadinho, não sei se dá pra ver mas eu tô adorando, mesmo assim, tá? Climinha bom ó, vou esperar só mais três minutinhos, tá? Mais três minutos não dá nada só quero falar um negócio rápido aqui ó lá, a Marisa tá vindo, tá vindo alguém aí dessa vez, ó Elaine, dessa vez eu trouxe caderninho, tá? Olha, eu quero mandar beijo pra Socorro Nogueira, lá do Macapá eu quero mandar beijo também pra Ilda de Andrade, Ilda de Avaré ah, eu já fui pra Avaré, ô cidade quente e gostosa eu quero mandar também beijo pra Cristiana Maria, de Campos do Jordão ô, delícia de Campos do Jordão, como eu comi aí quando eu fui ai, que alegria, comi tanto queijo, tanta coisa boa, ô mãe, que delícia é, pra Francisca e Fátima do Ceará, acho que eu já mandei beijo pra vocês, mas mando de novo pra Janaína e Eloá, lá de Alagoas, agora acho que eu acertei pra Elaine de São Bernardo bom dia Marisinha, ó, tá vendo? Três minutos já tá chegando mais alguém olha, parabéns pra quem já tá um ano aí fazendo aula pra quem já tá há dois anos também pra quem já tá um mês, três meses, parabéns pra todo mundo aí que tá fazendo a ginástica bom dia bom dia, tudo bem? e tu tá bem? vamos venir en la noche sim, tô aí aguardando oi, 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 iba a tener, tá certo, sim? ah, que bueno, estou treinando meu espanhol olha, mira, mira, ah dá um tchauzinho aqui pra gente, ó olha lá tchau vocês são bolivianos, né? dela Bolívia bom dia, dona Maria não, vai nada isso aqui é só um é um suorzinho de Jesus Cristo bom dia, olha tá vendo, ó quando a gente espera, chega não chega? olha aí, ó bom dia, Maria bom dia pra você também porque mesmo a gente não sendo professora a gente sempre ensina alguém não é? a gente tá sempre ensinando alguém alguma coisa bom, já esperei os três minutos mandei algumas beijocas no final do vídeo eu falo um pouco mais agora vai ser exercício só pro membro superior aquela coisa basiquinha, simplesinha rapidinha que a chuva tá querendo vir e eu não quero também me molhar demais também não precisa se molhar demais, né? ai gente, olha vocês me deixam louco seus loucos vocês assinam mesmo eu acho maravilhoso vocês fazerem isso sabe por quê? porque vocês estão cuidando da saúde de vocês com quem? comigo ai gente, eu falei uma coisa no grupo lá do WhatsApp todos os vídeos agora vai ter lá o nosso grupo do WhatsApp tá? pra vocês poderem conectar com a gente quem quiser conversar mais quem quiser obter mais informações enfim e lá nesse grupo eu vou mandar algumas coisas pra vocês experimentarem pra vocês aprovarem pra vocês avaliarem pra vocês analisarem porque vocês do grupo são o meu termômetro pra poder jogar no canal tá? eu tenho olha mas ó o povo tá vindo mesmo aí ó com chuva sem chuva o Kevin já chegou mamãe dele também já chegou só eu e ele não viemos de rosa dessa vez e aí? tudo em ordem? ficou dolorido ou não? você não fica dolorido, né? não ficou não? e você? ah, isso aí tem que fazer isso mesmo daqui pra futebol do futebol pra ginástica da ginástica pro natação e assim vai bom, agora eu vou mesmo já chegou mais gente só nós três mas não é nós três e mais uma vez deixa eu só aumentar aqui que eu vou ficar gente, mais de 21.300 pessoas que coisa gostosa vocês estão fazendo na minha vida que isso? bom, deixa eu ver o que eu vou pôr aqui pra pra mim bom dia, Zildinha é só isso aqui balança um pouquinho assim é velha essa fica lá em cima descira ai gente, eu tô vendo se eu consigo pra vocês a camiseta do Avon também, tá? e mês que vem nossas camisetinhas dessa daqui, ó vai tá aí pra vocês também chega pro lado assim, ó só que eu vou fazer colorida e de manguinha pra vocês e pra cá certo? vários produtinhos legais pra vocês usarem trocou de lado? estraga lá isso desceu curta troca de lado puxa o rosto eu gosto de acordar desse jeito puxa pra baixo eu realmente acordo assim já olha atrás adoro puxa o cotovelo figura e o guia também tá chegando chegou olha como tá calor gente balançou aí aquilo que eu digo pode estar cinza bom dia pode estar do que for mas o sol tá sempre atrás da nuvem sempre ele tá lá atrás não é não meu guia? balança começamos agora vai, balança aí eu vou pôr mais uma vez na semana braços, tá? mas de outro jeito vira olha pra frente deixa o braço paralelo paralelo não bem aberto mantém a cabeça no lugar fica fica olha o freninho sobra mantém a cabeça olhando pra frente tá? isso vai sete oito sete vamos acordar devagar bate forte vai vai solte solte vem até o ombro puxa abre volta lá atrás sete abre um vem até o peito ó abre mais dois respira sobe só mais dois e um dois três quatro sete muito bom só balança solta o bracinho balança a betina chegando também aquela coisa básica puxa o joelho aqui ó calcanhar desculpa vem bom dia betina vem vem vai tá vendo que tá devagar ainda balança isso pra outro lado balança de novo três quatro cinco sete oito pra frente pra trás pra frente ó pra trás pra frente dois vire um vai mais dois olha só que belice aí segura aqui balança nossa que belicinha tudo agora dentro isso é nossa academia ai que gostoso muito bom isso aí balança lá parou aí joga puxa sobe o braço que tá lá atrás ó isso aí trocou troca de lado e foi isso aí subiu põe lá no meio põe a mão lá embaixo ó balança um pouquinho ó balança deixa a mão lá olhando pro chão olhando pro chão vai três cinco parou segura aqui lá no meio balança balançou isso balança lado pro morto isso isso parou puxou pontinha do pé segura lá segura lá continua troca de lado puxa subiu respira assopra respira assopra respira assopra respira e assopra balança vou aproveitar essa garaninha pra chuar bom dia seu paulo e foi vai respira respira assopra fecha isso isso sobe vamos aquecer bem o braço mais longe expira assopra sete oito balança vai continua ai cadê minha charinha vai último braço um dois três quatro cinco seis sete mais um oito um dois quatro mais um assim vai rodem cima com e já mexeu bem a circulação do ombro expira assopra expira assopra passa a frente um três mais um oito vai quatro veste um para não vai vamos lá a chuvinha de verão só porque não molha tá tô sentindo na átua de novo tá chovendo gente ai me perguntaram Mário na chuva não tem aula assi bom dia fica 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 tá chovendo foi e isso mais uma vez cinco e um fica lá em cima ó corta o braço na cabeça deixa o cotovelo bem aberto de novo um três sete de novo vai um dois vai parar já já hein a chuva não é ginástica não abre que eu tô amando sai vai tica mais um oito vai de novo fechou o pé vinho um cruza a direita cruza a esquerda cruza a direita cruza a esquerda sete mais um oito continua dois três quatro cinco seis sete oito em cima um três quatro continua cinco seis sete oito junta a perna sem parar eu vou ligar de novo seis sete oito mais um dois quatro isso de novo e um peso mexe em cima um mais um oito vai dois continua três oito sete oito puxa um puxa puxa olha a chuva vai mas é uma chuva que é de mentira vai continua não para não para cinco cinco vira um isso asso isso vai puxa três vai cinco sete aí me perguntaram professor não fica retirado fazer aula na chumba não se você já está na chuva não fica não balança é sério porque o corpo já está acostumado respira aí a mãe da gente fala sai da chuva menino puxa mas se já estava na chuva deixa ficar vai três cinco fechou em cima vai vai cinco só balança vai respira assopra segundo o motorola que o celular é a prova de quimbos vamos testar hoje vai vai mas isso aqui não continua aí continua aí vai 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 fica aqui isso isso vai mais um oito vai dois três quatro segura balança não tem atleta que tem lá na chuva? é nóis vai o ópero está aí no peitão aí o problema é o ópero comprar uma coisinha pro ópero tá assim vai vamos pegar os pezinho vai pega os pezinho em casa também vai balança é isso aí olha aí Eu quero arrumar uns pata-chumas de cabeça É o único sujeito pra nós aqui Marcar uma delícia Bem basiquinho Dois, um Tô amando Vai, sete Vai, Alainte Vai, Alainte Vai com Deus, Cildinha Até amanhã Vai Sete É, Solainte, manda bala Corta a chuva Agora só um e um, ó Um Respira, sobra, respira, sobra Aí aquela coisa Se tivesse chovendo assim, claro Ninguém ia estar aqui, né Mas a gente começou a aula com chuva Só se cair uma torrencial A gente vai embora Mas não para pra você ser isso Fico Mandou pra frente Vai, ele tá cansando, vai É bom que refresca Bom dia Você não está sem óculos Que coisa mais linda Acabei de operar Olha, a senhora tá enxergando até o que não precisa Agora eu tô Que delícia Seus parabéns Foi por esses dias Ainda tem um retorno Vem a fazer aula Agora dá Agora dia 30 eu retorno Nossa, ele ouve a senhora assim Meu Deus, que lindo A senhora olhava muito pro chão Agora não Tá quinta Foi uma benção Amém Foi, graças a Deus Obrigado, senhora Agora tem por aqui Peguei até pancinha Não tinha perdido Essa pança É bom Ai, que bonitinha Ó, puxa Puxa, pontinha Puxa lá, ó Vai Vai, velho Preparado Preparado Ui, vai Lembrando que o pezinho é só de um quilo, hein Dois quilos não Agora vai puxar Um e um Isso Só pra variação Isso aí, vai Vai Isso aí, Kevin Ai, ele tá com o pezinho Muito bem Que beleza Vai Mais dois Ui Cinco Sete Desceu Puxa Um Puxa Mais um Oito Puxa Ah, eu acho que a aula mais gostosa que eu já dei Ha, ha, ha Faço Muito bom Respira Vamos pro bíceps Puxa Puxa Vai Vai Isso, vai Só assim pra tomar suba, né, Kevin Toma essa Quer tomar suba ou não Ha, ha, ha Vai Aqui nós faz com tudo Vai Só não pode ficar treinado Vai Quatro E aí, e aí, tudo bem Abre o bracinho pro lado Gente Puxa 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 Gente, é muito bom, Mazel Chuva caindo na cara Ai, que beleza Vai Puxa Puxa Bom dia Mais uma vez Acelera Acelera Cinco Um braço depois do outro E um Vai Vai Só mais Um pouco Vai Olha o ritmo Vai E volta Sete Oito E mais um Ui Vai Parou Solta Aí me falaram Que vocês Olha Esse que é aula boa O povo não para Nem na chuva Será? Eu acho que é Eu Adoro Subiu Irmão A chapinha vai toda embora Vai Mas agora a gente usa outra coisa Não faz uma chapinha, tá? Vai É shampoo Desce o bumbum Desce o bumbum Desce o bumbum lá em cima Boca Tente a barriga Sete Dois Parou Isso que é bício de fazer ginástica Mas é um bício É uma química Mas é um bício É uma química Tão muito boi É uma química A gente Não vai Porra Não vou fazer chão, tá gente? Hoje a gente não vai tentar Eu já toquei virando Só pra fazer essa parte 5, 6, 7, 7, aí parei Foi Foi, respira Sopra Ô amiga, dá uma afinada Solava daqui a pouco, senhor Só pra acabar E Vira, sope Vira, sope Abre pro lado Aí quando o que se não acontece A gente vai sofrer até o final do mês É pra aqui Quase que eu briguei com Maria Suja contínua Vai 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 Puxa 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 Parou Aqui, pega Ó Ó Ó Mas tá parando Tá parando Puxa 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 Continua, continua Ainda tá bom, ainda tá bom Continua Puxa Puxa mais o cabelo, Marisa Puxa 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 Agora posso dizer que todo mundo ficou bastante estuado, tá? Cinografia Vai Puxa 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 Quatro Seis Puxa Parou. Respira. Vai. Solta a fila. Segura dois, três, com a mão só. Agora vamos fazer pesado, tá? Só para finalizar o que quer e para ter uma respiração. Você está engrossando. Segurou. Subiu, grande. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Sete. Trocou de lado. Oito. Trocou. Oito. Um. Trocou de braço. Joga para frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Trocou de braço. Oito. Um. Dois. 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 o olho, escuta só o barulho da música e da chuva, respira, sente o coração que está batendo rápido, inspira, sopra, de novo, sopra, abre o olhinho e sobe o braço, respira a mão para cima, respira, assopra, mais uma, mais uma, desceu, fechou a perninha, fechou a outra, respirou, esticou o queixo no peito, joga lá atrás, segura, olha para abaixo, respira, assopra, sobe o braço direito, voltou, esquerdo, voltou, subiu, desceu, mais duas, vai, subiu, namastê, namastê, tchau, obrigado, olha o sol já está saindo, já já e aí, tudo molhado, mas, tchau, tchau, ai que beleza, foi muito bom, tchau, tchau, oh meu meu Deus, muito obrigado, eu falei que eu ia ser louco, é sério, tá bom, eu entrei no grupo, tá, tá de volta lá, coloquei lá, mas eu venho de vocês, tipo, começarem a enxergar e desço, não, mas se está no grupo do saúde é o ar livre, é, aquele que você mandou entrar pelo YouTube, ah, não, esse é outro, esse é do YouTube, tchau amor, eu vou te bom dia para você também, vou te mandar o do grupo mesmo, tá bom, o do YouTube é bagunça lá do YouTube, o nosso também é bagunça, mas é mais legal das aulas daqui, tchau meu amor, obrigado, vou te colocar já já lá, muito obrigado, eu que agradeço, tchau Kevin, ah, se chover a gente já está acostumado lá mesmo, pelo menos na chegada não né, durante tudo bem, mas foi gostoso, a chuva está quente a chuva, nem está fria, gente, tchau, parabéns aos professores, obrigado, tchau, 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 Tá tudo lindo Olha a Edna Troquei Agora ela tá motorizada mais ainda É isso, gente, olha Eu fiz Não é pra vocês fazerem isso com vocês aí na rua, tá? Mas Já que a chuva caiu Por que não, né? Então, olha O que eu quero é que vocês saibam Que Se vocês insistirem No que vocês amam Olha, é sério, gente Com chuva sem chuva Com dor ou sem dor A vida vai continuar Com problema ou sem problema A vida vai continuar E eu costumo dizer, o que eu aprendi no budismo O dia pode tá feio, pode tá bonito Mas o sol tá lá lindo lá atrás Né? Por isso que hoje eu decidi vir fazer aula Chovendo ou não Eu iria vir Claro, se tá chovendo Né? E a gente vai sair de casa A gente não vê Mas como aconteceu hoje Sinceramente Tá uma delícia Então, ó Um beijo pra vocês Continue fazendo aula Muito obrigado pelas inscrições Ah, gente Deixa eu falar uma coisa séria O pessoal fala Mário, por que você não pede joinha? Porque, gente Tem tanta gente Todo mundo pede joinha antes E depois do vídeo Eu acho que a pessoa tem que gostar Se assistir Né? Pedir antes Eu não peço Mas agora Eu peço aquele joinha Tanto esse Quanto esse Não faz diferença Com relação a isso Tá? Então se a pessoa me der uma negativa Ou me der um joinha A gente vai ganhar do mesmo jeito Que o YouTube quer isso Tanto que a pessoa gosta Quanto ela não gosta Pro YouTube Não importa Importa pra mim Ver quantas pessoas gostam Desse trabalho Que eu faço E que eu amo Profundamente fazer Então Partindo desse ponto O que eu digo sempre Pra vocês É que vocês sejam Sinceros com vocês E se não gostar Me diz Se eu posso mudar Alguma coisa Mas se gostar Dá aquele joinha Porque é importante Que se vocês não derem joinha Vocês não vão receber As notificações do vídeo Porque tem gente Dizendo pra mim Ai, Mário Eu não tô recebendo mais O sininho Mas eu apertei o sininho É porque talvez Não esteja dando joinha Eu não sabia que joinha Também faz isso Ó, a chuva tá parando Eu podia até ter terminado a aula Tá vendo? Pois é Mas tudo bem Já foi Bora terminar, né, Miúque? Fazer o logamento e tudo Tchau, bom dia Até amanhã Obrigado Obrigado Muito obrigado Parabéns pra todos Todo mundo é professor De alguma coisa, não é? Todo mundo tá ensinando Alguém alguma coisa Obrigado Amém E vocês também Então gente É isso que eu queria dizer Tem que dar o joinha Pra vocês continuarem recebendo As notificações dos vídeos Senão não aprende Aprendiz com quem? O Whindersson Nunes Um beijo Adoro ele Beijocas E até a próxima E até a próxima Tchau, tchau Tchau